Assim, a primeira vez que você dá o cu e anda de bicicleta, você não esquece, né? Eu, pelo menos, praticamente, eu tenho muito apego com datas. E a primeira vez que eu dei o cu foi dia 3 de janeiro de 2019. Na praia. Na praia, em Itanhaém. Antes da pandemia. Antes da pandemia. A pandemia aconteceu por causa disso. Esse foi o evento que gerou a pandemia. E aí? E aí, dei meu cu lá, saí de lá tortinha.